Olá pessoal, por favor pessoal deixem o like, o canal está no cartão vermelho aí pessoal. Gente, vocês que estão iniciando no violão, sabem que eu sempre dou oportunidade para vocês. Tempestade, e depois tem uma do descobrimento do Brasil também, do CD do Legião, essa aqui é Dó Lá 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 Sol Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho, quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Mas não me diga, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, cima, baixo. Hoje a tristeza não é passageira, hoje fiquei com bebe a tarde inteira, e quando chegar a noite, cada espelha aparecerá uma lágrima. Queria ser como um dia, quem é o que é, quem 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 é, E é só hoje que isso passa E essa febre que não passa E meu sorriso sem graça Não me dê atenção Mas obrigado por pensar Vem Acho que você não percebeu Meu sorriso era dança Tu são simpatise Tempo todo estou tentando me defender Diga o que disserem Nove séculos A solidão Cada um em nós imenso Nosso sobra o alcance Inspirando por um grupo de aflição Hoje não estava nada bem Mas a tempestade me distrai Gosto dos pincos e chuvas Dos gelapagos e dos trovões Hoje a taipo e um dia amou Saiu da agonia com meu pai Por vez são tantas coisas Da vida e de Deus Um momento de paz E é de noite que tudo faz sentido Se venço eu sou inscrito E o que disserem Meu pai Sempre esteve Esperando por mim E o que disserem Minha mãe Sempre esteve Esperando por mim E o que disserem Meus verdadeiros Amigos Sempre esperaram Por mim E o que disserem Agora Meu filho Espera por mim Estamos vivendo Estamos vivendo Os nossos dias serão Para sempre Até a próxima Obrigado pessoal, e hoje por hoje é só Tamo junto, tô cansado Deixa o like, se inscreva no canal Meu pessoal, salve, salve a todos Obrigado, tamo junto galera